Música Olá família Canção Nova, meu nome é Gilberto Maia Eu sou a Nilza Maia Vamos ao oitavo dia da nossa novena Coloque as suas intenções Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar aos três pastorinhos Os tesouros das graças que podemos alcançar Rezando o Santo Rosário Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração Afim de que, meditando os mistérios da nossa redenção Alcancemos as graças que, insistentemente, vos pedimos Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração. Trazei-nos mensagens de salvação e paz, confiados na vossa misericórdia maternal e agradecido das vossas bondades do vosso amantíssimo coração. Viemos a vossos pés para vos render o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente a vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nesta novena, se forem elas, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Ó Santíssima Virgem Maria, que em vossa última aparição vos destes a conhecer como a Rainha do Santíssimo Rosário e em todas as aparições recomendastes a reza desta devoção como o remédio mais seguro e eficaz para todos os males e calamidades que nos afligem, tanto da alma quanto do corpo, tanto públicas quanto privadas. Colocai nas nossas almas uma profunda estima pelos mistérios de nossa redenção, que se comemoram na recitação do Rosário, para assim viverem sempre de seus frutos. Concedei-nos a graça de ser sempre fiéis à prática de rezá-lo diariamente para honrarmos a vós, acompanhando as vossas alegrias, dores e glórias, e assim merecer a vossa maternal proteção e assistência em todos os momentos da vida, mas especialmente na hora da morte. Vim de Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, pois queremos atender o pedido de Nossa Senhora de rezar o texto todos os dias para alcançarmos a paz para o mundo e o fim da guerra. Dá-nos um Espírito resoluto e perseverantes até o fim. Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu o prêmio da salvação eterna, suplicamos-vos, concedei-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nos vemos para rezarmos o nono dia da novena.